Boa noite pessoal, tudo bom? Bora falar de coisa boa? Boa noite, bom dia, não sei que horas que esse vídeo vai chegar até vocês, mas vamos falar mais uma vez de coisa boa, mais uma vez aqui junto com a Casa do Pescador, tudo para pesca e camping, Guarapuava, Paraná. Bom, mais uma vez, é um lugar que eu confio, é um lugar onde eu faço negócios, é um lugar onde meus amigos fazem negócios e sempre tem novidade no ar. Dessa vez eu vou falar do que? Coisa boa, arma de fogo. Bom, segundo pesquisei aí no italiano, não seria Chiapa, seria Chiapa, Chiapa, Faragos. Estamos falando aqui de uma pistola 1911, tá? Meu Deus do céu, que coisa show de bola. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, a arma é zero, zero, nova, arma novinha, tá? Vamos ver o que ela acompanha, vamos ver certinho. Tirando do plástico para vocês, olha que joia, que joia, que joia. Como está bem escrito aqui, Chiapa, modelo 1911-22, feita na Itália, tá? Vamos checar a arma, a arma eu sei que está fria, mas vamos verificar mais uma vez. Arma fria, estamos em ambiente controlado. Bom, estamos tratando aqui então de uma plataforma 1911, consagrada a plataforma 1911. Sim, o que os senhores estão vendo não é imitação, é uma tala de madeira, tala de madeira feita especialmente para essa arma, tá? Essa marquinha que vocês estão vendo aqui, interessante dessa arma, é uma trava. É uma chavinha que vem junto no dispositivo que você coloca ela nesses dois orifícios aqui que existem, girando ele, você não tem ação do percutor da arma, porque o cão não bate no percutor. É uma segurança a mais. Eu não gosto de arma com trava, mas é um sistema com trava, tá? Essa arma aqui acompanha dois carregadores, eu tenho outras calibras .22, é diferente, aparentemente aqui, pelo que dá para perceber, é uma liga plástica, parece polímero, uma liga plástica, não sei dizer para os senhores qual, com certeza, se é uma liga plástica ou de polímero, mas aparentemente é uma mistura de ambas, aparentemente bem rígida, bem firme. São para 10 rounds, 10 tiros, 10 disparos, acompanha dois carregadores. A arma, para a gente não falar bobeira, aqui está o manuel de instruções dela. Ela tem um cano de 5 polegadas, 5 polegadas e pesa incríveis 950 gramas. Bom, a empunhadura dela é como uma 1911, né? Como uma 1911. Sistema de alça e massa em metal. Alça e massa em metal. Todo o acabamento dela. Interessante o que eu já percebi. Aquela trava de punho que existe aqui, tá? Geralmente, geralmente não, nas 1911, aqui não existe. Aqui é fake, tá? É fake, ela não precisa. Ela não tem, não foi utilizada aquela trava de punho aqui. Então ela não tem essa trava de punho aqui no Beaver Tail, tá? Mas, ela tem a trava de funcionamento normal. Travou, destravou. Travou, destravou. Ferrolho, com retém do ferrolho aqui. Trava do retém do ferrolho. Bom, o acabamento da arma é primoroso. Show de bola, show de bola, show de bola. Quiapa. 1912, 1911, perdão, 1911, calibre 22. Sensacional, arma linda, bacana demais. Fora isso, acompanha adesivo, acompanha a chave que eu comentei da trava, acompanha a trava do gatilho, acompanha uma escovinha de limpeza. Muito bacana. Muito legal. Então, isso está aqui para vocês. A venda na casa do pescador. Quiapa, 1911, 22. Em 12 vezes sem juros ou 10% no preço da etiqueta. À vista. 12 vezes sem juros ou 10% à vista no preço da etiqueta. Beleza, pessoal? Brigadão. Boa noite. Boa noite.